Direto aqui do nosso estúdio, hoje a Joyce Venturini e o Napoleão estão aqui nos visitando para mostrar as novidades da estofaria Venturini. E a Joyce nos trouxe um tecido que imita um linho, não é, Joyce? E que é uma tendência muito grande. Hoje a gente vê a decoração toda se voltando para a questão de coisas mais naturais, não é? E esse tecido aqui vai para um estofado, para uma cliente muito especial, também nossa telespectadora Maria Regina, né? E que vai ficar lindo o sofá dela. Gente, quem é que não tem, quem é da minha geração, com certeza tem aquele sofá de gramado com as almofadas, não é, Joyce? E a estofaria Venturini vai fazer o que sabe fazer de melhor, que é transformar o sofá. Vocês vão transformar as almofadas de baixo num acento só. Num acento só. Como é que ele era? Ele era de flocos, acento e encosto, né? E o que nós vamos fazer? Vamos renovar. Vamos botar uma espuma de doze no acento, com vivo, com aquele viés, e no encosto vamos botar duas almofadas no encosto, também com viés. Para dar mais conforto. Para dar mais conforto, com uma espuma de doze também, para ficar top. Não, e ele vai ficar super atualizado. Super atualizado. Com um tecido incrível, não é? E esse é um dos trabalhos da estofaria Venturini, que é dar aquela atualizada naquele seu móvel, naquele seu estofado, naquela sua capa de poltrona, que já está um pouquinho passada, né, Joyce? Que não está mais tanto dentro das tendências, não é? Mas que são produtos bons, de qualidade, que não terminam nunca, né? Não terminam nunca. Vai de geração para geração esses móveis, né? Vai bastante. E a função da estofaria Venturini é atualizar eles, para eles ficarem sempre bonitos, não é? É isso aí. Nós queremos convidá-los para conhecer a estofaria Venturini, que deixa a nossa casa linda, que faz um trabalho incrível, que é especialista em cartonê, em Chesterfield e Berger, inclusive para escritórios, não é? As Bergers para escritórios. Também, muito. Pedem muito, não é? A estofaria Venturini, ela faz de acordo, assim, ó, com aquilo que o cliente necessita, porque eles constroem do zero, tá? E isso é super importante a gente falar. E eles são, assim, ó, a estofaria Venturini é a preferida dos arquitetos, dos decoradores e dos antiquários também. A estofaria Venturini faz um serviço maravilhoso, e aqui em Porto Alegre, ela está localizada na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu, do lado direito, e na praia, em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu. Obrigada por hoje, Joaice. Sim, tchau.